Sem querer. O cientista ateu. Carl Sagan. Evidencia Deus. Carl Edward Sagan, 1934 a 1996, foi um astrofísico, cosmólogo, educador, autor e divulgador científico americano. Ele é conhecido por seu trabalho na pesquisa de exoplanetas, na busca por inteligência extraterrestre e por sua popularização da ciência através da televisão, livros e palestras. Seus trabalhos e ideias continuam a inspirar pessoas em todo o mundo a explorar o cosmos, buscar conhecimento e defender o pensamento crítico. Em diversas ocasiões, Carl Sagan abordou a possibilidade de recebermos mensagens do espaço sideral como prova concreta da existência de vida extraterrestre. Sua ênfase se dava na complexidade da informação que seria necessária para tal comunicação, transcendendo as capacidades que conhecemos de comunicação não biológica. Para Sagan, criar uma linguagem que possa ser compreendida por diferentes civilizações com diferentes evoluções e conhecimentos seria um desafio imenso. A mensagem precisaria conter elementos universais, como a matemática e a lógica, para ser decodificada. Ele conclui que se um dia recebermos a seguinte mensagem vinda do espaço... E, há alguém aí? Seria uma prova concreta da existência de vida extraterrestre, pois nesta simples frase há muita informação, complexidade e especificidade que jamais seria fruto do acaso. Pois bem, concordo plenamente com Sagan, o acaso não pode gerar informação e especificidade. Agora, se formos a natureza, será que encontraremos alguma frase com informação e complexidade a ponto de concluirmos que houve inteligência que a produziu? A resposta simples e direta é, sim. Não apenas uma frase, mas informações que ultrapassa 6 bilhões de bits, ou seja, muito mais que uma coleção inteira de uma enciclopédia. Do que estou a falar? Da unidade básica de um ser vivo, a célula. A quantidade de informação contida em uma célula é um tema fascinante e complexo que une todas as ciências, química, biologia, física, teoria da informação e muitas outras. O DNA, molécula fundamental da vida, é a principal fonte de informação dentro de uma célula. Ele é composto por uma sequência de bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina, que, como um código, armazena as instruções para a construção e o funcionamento de um organismo. Essa sequência de DNA não é apenas um conjunto de letras, mas sim um manual detalhado que determina a produção de proteínas, moléculas essenciais para a vida. As proteínas executam diversas funções, como construir estruturas celulares, catalisar reações bioquímicas e transportar moléculas. Estima-se que o genoma humano, composto por cerca de 3 bilhões de pares de bases, contém aproximadamente 6 bilhões de bits de informação. No entanto, essa quantificação básica não leva em consideração a complexa organização e o contexto do DNA, que amplificam ainda mais seu valor informativo. Essas informações de uma célula vão além da quantificação em bits. Ela se manifesta na capacidade da célula de se autorreplicar, se adaptar ao ambiente, se comunicar com outras células e realizar funções complexas como a divisão celular, a diferenciação celular e a resposta a estímulos. Pois bem, diante do desafio de Carl Sagan, que uma única frase não pode ser obra do acaso, não hesitamos em concluir que o acaso como querem os ateus materialistas jamais poderia produzir tamanha informação que uma única célula traz. A conclusão simples, clara e objetiva é, uma inteligência gerou toda essa informação. Agora, não pode ser uma simples inteligência para gerar tamanha quantidade de informação, obrigatoriamente deve ser uma mente com inteligência infinita para se ater em tanta especificidade. Essa inteligência nós humanos denominamos de Deus Youtube TV Jesus Cristo Este muito mais estudos completos Acesse, interage e participe Boa noite Os campos de Trito 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 Trito